Hello, everyone! A decent amount of significa uma quantidade razoável de algo. So, listen and repeat. O jantar para dois no restaurante nos custou uma quantia razoável. The dinner for two at the restaurant cost us a decent amount. The dinner for two at the restaurant cost us a decent amount. Temos recebido uma quantidade razoável de chuva nos últimos dias. We have seen a decent amount of rain in recent days. We have seen a decent amount of rain in recent days. Os bastões luminosos alimentados por bateria podem fornecer uma quantidade razoável de luz. Battery-powered glow sticks can provide a decent amount of light. Battery-powered glow sticks can provide a decent amount of light. Faça agora uma frase com a decent amount of nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!